E o feriado do dia de finados está chegando, próxima segunda-feira. E muita gente não sabe o que é permitido ou não dentro dos cemitérios. A repórter Maria Maciel vai voltar a falar comigo ao vivo agora para nos passar exatamente essas informações. O que pode e o que não pode, Maria Maciel. Então, dia de finados, o que pode e o que não pode. Nos atualiza. A Prefeitura de Maciel doutou uma série de medidas para evitar a contaminação do coronavírus. Então, por exemplo, a capacidade nos cemitérios vai ser limitada e os ambulantes também não poderão comercializar dentro dos cemitérios. Mas quem vai dar os detalhes para a gente dessas medidas é o Gustavo Ascioli Torres, que é superintendente municipal de desenvolvimento sustentável. Boa tarde. Bom, então, a principal recomendação, orientação é que não vai poder entrar todo mundo de uma vez no cemitério. Isso. Vamos liberar, conforme o decreto estadual e municipal, 300 pessoas por vez. Por isso, a gente pede a colaboração de toda a população que preste essas homenagens em um tempo estimado de 30, 40 minutos. E depois possa se retirar para que outras pessoas entrem. Terão disciplinadores, a guarda municipal, os fiscais estarão acompanhando, principalmente no Piedade e no São José, onde existe uma movimentação maior no dia dos finados. A gente pede também àqueles que puderem utilizar o sábado ou o próprio domingo, outros dias da semana, façam suas homenagens. Não foram cadastrados ambulantes, que normalmente são cadastrados. Estará proibido também aqueles reparos que o pessoal sempre contrata nos jazigos no dia de finados, para que a gente tenha apenas realmente os visitantes utilizando e a gente possa estar oferindo a temperatura daqueles que entram. A gente possa fornecer álcool em gel para aqueles que necessitam e também só será permitida a entrada nos cemitérios portando máscara. Então, um grande trabalho de fiscalização para trazer segurança àqueles que trabalham no cemitério e àqueles que querem fazer a visita aos seus entes queridos, prestar suas homenagens. Então, na entrada vai ser feita a contagem das pessoas, para saber quantas pessoas já tem dentro do cemitério e vai oferir a temperatura. Então, as pessoas aí têm que tentar ser o mais rápido possível, mais breve, nessa homenagem que vai fazer aos seus entes. Exatamente. São medidas que a gente toma para que haja a abertura, para que as pessoas possam visitar. Os cemitérios ficaram fechados para visitação durante um tempo. A gente sabe que muitas pessoas querem fazer esta homenagem. Então, a gente pede que utilize os dias antes, os dias depois também, para a pessoa se preservar. Ainda estamos em meio a uma pandemia. A secretaria vai estar fiscalizando, tentando trazer segurança para aqueles que precisam fazer esta homenagem na segunda-feira. Mas a gente pede também a colaboração da população, para que ela seja breve, para que outras pessoas possam entrar. E a gente não cause uma grande aglomeração no dia dos finados nos cemitérios. Isso vale para os cemitérios públicos, privados também? Isso, isso vale para os cemitérios públicos, mas também tenho certeza que os privados, a gente tem tido comunicação com eles, devem adotar as mesmas medidas para que a gente tenha um dia dos finados tranquilos, tanto para aqueles que trabalham, para aqueles que visitam, sem gerar aglomeração em nenhum desses locais. Obrigada pelas informações. Então é isso, dia de finados, as pessoas que forem aos cemitérios devem prestar atenção a isso. O uso obrigatório de máscara e ser o mais breve possível aí lá dentro, para que outras pessoas também tenham oportunidade de visitar os cemitérios. Volto contigo, Wilson. E aí